Apertar demais. Três vezes comigo, mais um suspeito na morte de Policial Militar da Paraíba, assassinado no dia 24 de julho em Macaíba. Lindo Marcos da Silva foi preso, sabe quando? Minimamente é que se preparava para fazer um belo passeio de dar. Pelo que era a morte. Na guerra. Lindo Marcos da Silva, de 24 anos, foi detido pela Polícia Militar quando se divertia junto com a companheira na praia de Piranjê do Norte, em Parnamirim. Policiais de Serviço Reservado da Corporação já vinham na cola do Lindomar. A pistola 380 levada do policial estava enterrada no quintal da casa onde o suspeito morava, lá mesmo em Piranjê. Ele mesmo tomou o entorado por essas semanas, eu via todo dia depois da morte do policial. A gente foi passada a informação para a gente, juntamente no capitão de Vandir, nós fomos averiguar. A filha no local detectava que ele chegueu mesmo. Então, damos a voz de prisão. Acompanhamos com exclusividade o momento que o Lindomar chegava para o exame de corpo de delito no ITEF. Apesar de já ter sido reconhecido por testemunhas, levou participação no lacrocínio. Não, não matei ninguém, não. Isso aí não matei ninguém. Você não matou? Não tem nada a ver com isso, não. Olha a pistola que foi encontrada por você, cuja a polícia informa que o que é atendido ao policial. Não tem nada a ver com isso, não. Como é que você conseguiu essa pistola? Não tem nada a ver com isso. A pistola você conseguiu como? De que forma você conseguiu essa pistola? Você comprou, alguém passou para você? Não tem nada a ver com isso, não matei policial, não. E como é que a pistola, a arma do policial foi parar na sua mão? Não, não tem nada a ver com isso. Onde foi? Qual a explicação? Você encontrou ela? Você comprou? Não matou um policial, não. O mataculho, o fulgor, né? Já conta a arma do policial encontrada na residência dele. Conseguimos pegar a arma do policial da paraíba na sua residência. A gente falou com ele do teu jogo, negativo. Ele já foi reconhecido como sendo um dos partidos? Positivo. Já teve gente que reconheceu mesmo que ele participou da morte do policial. Falando nesse instante, o Lindo Almar está sendo encaminhado aqui para o interior do Instituto Técnico de Polícia, onde vai ser realizado a visão de corte de delito. Não há mais dúvidas de que verdadeiramente a arma encontrada em poder dele pertencia ao policial morto durante o latrocínio da comunidade Pé do Galo em Macaíba. Não há mais dúvidas de que eu estou aqui. Não há mais dúvidas de que eu estou aqui.